Vamos lá em segundo tempo Flamengo e Tottenham Da Inglaterra, é da Inglaterra né Pô velho, não acredito não, já comecei tocando pro adversário Peguei a bola e toquei de novo pro adversário Vamos ver, aí de novo peguei a bola e toquei de novo pro adversário Acho que eu vou parar de tocar velho, não possível Ah não, ainda bem que o cara demorou Nossa, ô goleiro, vamos com calma aí, no primeiro tempo você já fez um gol contra aí Vamos segurar esse aí bicho Saiu é nossa, não pegou em ninguém Tentou mandar uma bala curva, mas não foi muito feliz, não é mesmo? Hum, quase Chegou o jogo, conseguiu o voo para a bola Opa, que belo lançamento Vai, 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 vai Ah não velho, eu pego e entrego a bola logo em seguida Vou mandar pra fora um pouquinho Ih, não tinha ninguém, só tinha eu A equipe ganha um lateral Procurando opções para o passe Opa, a marcação, pressão é isso aí Calma Isso Uuuuuh Eu subi para poder fazer ela cruzada, mas Não deu Por algum motivo o gol tá fugindo da bola Olha Se bem que se tivesse ido na direção do gol, né O goleiro tava bem posicionado e ele pegava Eu acho Pô, fizeram o meu jogador de bobinho, que sacanagem Bola fora de campo Ainda é deles, ó Isso, vamos tocando Que beleza, hein Ele não solta a bola de jeito nenhum Ah, na hora que ele ia chutar, velho Isso dá uma raiva, bicho Levanta o pé para chutar, o cara dá um toquinho e tira a bola Olha lá, eu ia chutar de novo É, vamos cruzar, é o jeito Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bota, subiu alto e tocou de cabeça Nossa, bicho, muito pro alto O que será que eu faço para essa bola não sair tão pro alto quando ele cabeceia? Se bem que eu dei dois toques dentro do quadrado Eu vou tentar dar um toque só Talvez seja isso, talvez não Pô, nossa, nossa Toca, ah não velho, na hora que ele ia tocar Chegou junto, conseguiu um rumo para a bola Ah, filho da mãe velho Os caras tomam a bola comigo, de mim, numa facilidade Olha lá, já tomou de novo, aí eu tive que apertar de novo né Agora o time tem que partir para cima mesmo, né Perdido por um, por dois, por três, por mil Olha que chance para chutar Nossa, foi muito forte Mas dessa vez eu apertei uma vez só, hein Não foi duas Então aquela teoria ali de que apertar duas e joga a bola para cima está errada Caramba velho, ninguém toma do cara não, quer dizer, eu tomo, mas o cara pega de volta É, tinha que ter cruzado né, mas também eu não sabia se tinha alguém lá para receber Substituição, vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração O juiz deles está substituindo para ver se eles levam, né Por enquanto está tudo igual Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, Hamilton? E isso é nosso É, mas aí eu fui tocar para o adversário de novo Isso Vamos lá, vamos lá Não desisti não Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Eu até que me posiciono bem para tomar a bola, né Mas aí eu não sei porque acontece que eu não consegui Estava impedido, 25 Estava pensando que ninguém estava vendo, né Vou jogar para frente Ah, eu estou ok, velho Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Tem que abrir a jogada na esquerda E ele recebe em boa posição do gol Cuidado e não vai todo mundo no cara não, porque senão em cima fica livre Eu não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance Ah não O cara sempre se posiciona exatamente no lugar para onde eu vou Pô, parece que ele... Prevê Vamos lá, vamos lá Pega esse cara aí Aê goleiro, hein Tentando se redimir, né amigo Depois daquele gol contra lá Ih, joguei para ninguém Vai, vai, vai Ah, acabou Bom galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você está curtindo, se inscreva no canal São vídeos novos todos os dias, até o próximo Valeu!